Garcia, fala pro pessoal de casa o nome de algumas empresas que prestam serviço. Pode falar se ninguém quer assumir? Não vai dar pra falar. Não? Se eu esquecer de alguém, vai dar problema. Vai dar problema. Vamos te ligar aqui, cobrando. Vamos ligar e cobrando. Esqueceu de mim? É melhor não falar. Essa é a Guarda Patrimonial de São Paulo. Eles prestam serviço, olha, pra a maioria das grandes empresas. Então, olha, se você tem algum problema de segurança na sua empresa, no seu comércio, no seu bairro, na sua rua, problema de segurança pessoal, tá? Cada dia é mais e mais e mais difícil você se sentir seguro na cidade de São Paulo, né? Ou na grande São Paulo, ou no litoral. Só bater um papo com o Garcia, né, Garcia? Vocês entram em contato conosco, aqui na GP. Nós vamos mandar um pessoal especializado até o local fazer um levantamento e devolver, na medida certa, o serviço e, logicamente, a logística necessária pra resolver o problema. Exatamente. Planejamento. De repente, você tem uma empresa, é empresário, e tá sentindo que tem alguns furos, né? O negócio não tá como você gostaria, não tem problema. Chama o pessoal. A parte eletrônica, a parte de infraestrutura eletrônica da GP é campeão, né, Garcia? Exatamente. Nós temos agora a GP eletrônica, que desenvolve trabalhos pra segurança eletrônica, pra monitoramento eletrônico, pra equipamentos eletrônicos associados à segurança física. Então, quando você tem problemas na sua empresa, você chama a GP, nós fazemos uma consultoria pra você, nós vamos avaliar a situação e realmente equilibrar logística, eletrônica e física com o trabalho e, logicamente, com a qualidade de serviço que você espera. Porque a GP é uma das únicas empresas da América Latina que possui uma academia, no caso, em Fabio Gil, com o ISO 9002. Isso que é legal. Isso eu acho muito legal. Porque, de repente, você já tem um funcionário que trabalha com você há muitos e muitos anos. O próprio dia a dia, a própria rotina, acaba levando o cara a dar aquela sentada, né? Eu já tô aqui, já ninguém mexe comigo, eu já tomo conta na rua, mas não é assim, não. Se ele tá meio devagar, precisa dar uma injeção nele, é só trazer pra GP esse mesmo funcionário que vai passar pela academia, vai bater um papo com o Garcia, com o pessoal, com os instrutores e vai sair daqui um outro funcionário, mesmo que já trabalhe com você há 10, 15, 20 anos, né, Garcia? Ele vai ser reciclado e vai retornar pra você dentro das normas e dentro das qualificações necessárias pra desempenhar o serviço a contento novamente. Tá bom. Passa o telefone. Eles estão aqui na Avenida 9 de Julho, o número? 3.805. E o telefone? 8.8.7.001.3, no horário comercial. E o plantão operacional é 24 horas. Tá bom. Essa é a GP, esperando você. Ligue.